Boa tarde, é com o invenso prazer que damos início às nossas palestras nesse 23º Congresso Brasileiro de Numismática. Serão três dias de compartilhamento de conhecimento dos mais diversos assuntos, sempre com o foco principal desta entidade, que é a difusão da Numismática. Em nome da Diretoria da Sociedade Numismática Brasileira, agradeço a todos os palestrantes que prontamente aceitaram o nosso chamado. Os 95 anos de interrupção da atividade da nossa SNB mostram o qual temos orgulho de pertencer ao seu quadro associativo. Damos também boas-vindas ao Corpo Diretivo da American Numismática Association, Mr. Steve Ellsworth e Ms. Muriel Hamlin. Que muito nos honra recebê-los. O estreitamento de nossas relações será de grande importância para o desenvolvimento da Numismática. Desejo a todos ótimas palestras. Muito obrigado. Mr. Steve e Ms. Muriel, obrigado a todos por aceitar a sua invitação e por participar neste evento conosco. É uma grande oportunidade para todos nós da Sociedade Numismática Brasileira de ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu vou ler o currículo, o bairro. O tema da palestra será The Anna, Discover the Past and Vision the Future. A Anna descubra o passado e visualiza o futuro. Os palestrantes serão o Coronel Steve Ellsworth e a Muriel Inbury. O Coronel Steve Ellsworth, ao se aposentar do serviço ativo, ele tem sido um Numismata em tempo integral e comerciante como o principal proprietário da Butternut Point, o Breakwood, no Tennessee. Ele abriu sua primeira loja aos 15 anos e expandiu para três locais com mais de 40 funcionários aos 19 anos. Depois de vender parte dos seus negócios, ele se alistou como soldado e subiu na hierarquia de aposentados no posto de Coronel. Suas atribuições variaram de comandante nas Buenas Verdes do Exército ou um comando de serviço conjunto no exterior. Deputy for Legislation, do secretário do Exército e assistente especial do chefe do Estado-Maior do Exército. Ele possui diplomas do National War College, Army War College, National Defense University, Common and General Staff College, um mestrado em negócios, certificado em negócios internacionais, bacharelado de administração e em política aplicada. Seus serviços e prêmios numismáticos incluem ser instrutor de seminários da ANA de 2000 a 2018 e atua nos comitês de orçamento, auditoria, associação, desenvolvimento e finanças como governador. Ele foi premiado com três prêmios presidenciais da ANA, por excelência em representação distrital, coordenador regional e prêmio de exibição do Colorado, Georgia, Fernando Sul, Tennessee e Virginia. Atua no Conselho Nacional do Silver Dollar Roundtable de 2002 a 2013, foi presidente da Associação Numismática da Virgínia, conselho da Associação Numismática dos Estados do Leste, coordenador distrital da ANA na Virgínia e como coordenador regional dos estados do meio atlântico. Ele também é colaborador do Red Book desde 2002. É membro vitalista da ANA, da Sociedade Americana de Numismática, da de Alabama, Blue Ridge Colonial Collector Civil War College Society, EAC Fund, Georgia, Maryland, Michigan, Carolina do Norte, Pennsylvania, Carolina do Sul, Tennessee, Silver Dollar Roundtable, Associações Numismáticas da Virgínia e a Sociedade Numismática da Costa do Pacífico. Ele atualmente é presidente da ANA. A organização comemora seus 129 anos, uma maior organização de profissionadores do mundo, com mais de 25 mil membros. Ela é regulamentada pelo Congresso dos Estados Unidos e é reconhecida como a principal instituição educacional de dinheiro em suas diversas formas e seu uso como valor de troca. Muriel é sediada em Paris, viajando extensivamente para as Américas, Europa, Ásia e China. É uma verdadeira viajante numismática ao redor do mundo, uma mulher de negócios atendendo a comunidade numismática. Foi eleita recentemente como governadora no Conselho da ANA para o mandato 2019-2021. Também é diretora da Alternative Collections, uma empresa de Hong Kong que presta serviços de consultoria em todo o mundo. De 2016 a julho de 2019, foi vice-presidente executiva da chefe global dos departamentos de moedas e medalhas da SPINK, em Londres, onde procurou consignações de todo o mundo e administrou leilões, enquanto supervisionava especialistas em Londres, Nova York e Hong Kong. Em seu mandato, ela desenvolveu grandes parcerias, como o renascimento dos leilões Taisei e SPINK em Tóquio, os leilões New York Inc. da SPINK, patrocinados pela Galeria Numismática do Museu Britânico, o Jornal da Sociedade Numismática Oriental, e também foi a chave para obter o MGC, PMG e CCG para estabelecer o seu primeiro escritório no Reino Unido nas instalações da SPINK. Antes da SPINK, a Muriel foi vice-presidente do Desenvolvimento de Negócios Internacionais da PCGS, de 2007 a 2015, responsável pelo desenvolvimento das atividades estrangeiras da PCGS. Ela deu um salto exponencial na presença mundial, envolvendo milhares de novos funcionadores, redes de distribuição, e montando novas empresas e escritórios de classificação em Europa, Hong Kong e China, mais especificamente em Xangai, resultando em um faturamento anual internacional de vários milhões. O currículo é bem extensio. Já faço questão de ler o currículo todo. Antes, como diretora de B2B da Monê de Paris, Casa da Moeda Francesa, de 2003 e 2007, ela ensou questões de vendades memorativas e relações institucionais. Como Head Export to Americas, ela garantiu novos distribuidores e cobertura da mídia com o SPS, ANA e vários museus e programas de moedas em MDP. No início da sua carreira, Muriel trabalha várias instituições financeiras, a Engenharia Travelers do Banco Mundial, desenvolvendo e gerenciando serviços financeiros no campo de PFI, privatizações e programas de microfinanças. É membro da ANA, WIM, IMS, PMTI e da Royal Bridge to Business Society. Possui MBA pela Barulho College, mestrado em Políticas Públicas Internacionais pela SEIS, John Hopkins University, e mestre em Finanças pela Paris Moves, Dauphine University. Fala fluentemente inglês, francês, alemão, espanhol, português, e é uma dupla estudada francesa-americana e uma residente permanente de Hong Kong. E a Muriel vai fazer a tradução da palestra com o Steve Jobs. Eu vou tentar fazer isso. Agora eu passo a palavra para os nossos palestrantes. Thank you so much. If I had known there were at least many nice things said about us, we should have had the courtesy to die first. You don't see that much said about someone when they are in their obituaries. Yeah, muito obrigada para a subpresentação de nossa vida. A maior do tempo quando se fala tão de uma pessoa é que a pessoa já se é morto. Estamos muito felizes que você disse todas estas coisas muito bom sobre nós e que estamos vivos ainda. I'm very much alive. Steve se fica muito animado e está vivo. It's a great honor for me and Governor Emory, Muriel, to represent the ANA here at your convention. I'm going to go through about a dozen slides of our association and then afterwards I will entertain questions that you may have about anything and I may know the answer. But I don't know you will. Okay, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre nossa asociación de mais ou menos 12 slides, presentes, fotos. E se você quer, depois estamos lá também para algumas perguntas que você pode fazer. Eu não sei o que é assim em Brasil, mas em América, eu ainda estou procurando para alguém que conhece essa palavra numismática. Eu não sei se há muita gente aqui em Brasil que possa entender a palavra numismática, mas nos Estados Unidos, há muito pouca gente que entende o que é numismática. Sim, eu estou dizendo até pouco. um mensagem de um dos membros e ele se fica um pouco com medo porque recebe nossa revista que diz de numismatista e ele tinha medo que a gente entende outra coisa. Eu escrevi ele e disse que eu gostaria de mover a mão do bandido que sabia o que numismatismo era. Porque não há muita gente que sabe. This is the purpose of our association. I'll let you read the slide. Um programa de educação para a educação dedicada a ajudar a gente a descobrir e explorar o mundo o mundo financiero não somente da moeda através de vários programas como publicação programas de educação convenções e seminários congresso também temos uma biblioteca e um museu da moeda this is a brief history of our association this is our 129th year a breve história da ANA a ANA foi fundada no hoje muito tempo por detrás e é uma citação do Dr. Jorge Iva a ANA foi fundada em outubro de 18,091 em Chicago em 19,12 de associação foi reconhecida como um federal charter que foi firmado esse documento foi firmado por o presidente Taft um federal charter não sei como se dizia em português Renato que seria um mandante federal do governo americano e isso é muito importante porque há muito, muito pouco associações nos Estados Unidos que tem o honor de tener esse tipo nesse tipo de mandato nesse tipo de carta muito obrigada desculpe também para o português em junio de 1967 Diana construiu a construiu sua nova headquarters em Colorado Spring, Colorado e desde esse tempo a casa Matrix de a ANA se fica em Colorado Spring em o campus também da Universidade de Colorado e just visited aqui sim e nós fomos lá dois semanas por dentro aqui é o que seja o o nosso membros às vezes refer nos as 129 anos de tradição unhaprored por progress Alguns de nossos membros dizem que estamos 129 anos de tradição e que é um pouco difícil de avançar em um futuro também. Este é o nosso jornalismo. Nós temos won muitos, muitos aniversários para isso. E se você quiser, eu tenho alguns no nosso papel. Eu estaria feliz de lhe dar um. Eu não vou nem signá-lo. E só com você. O presidente tem traz algumas aqui e estão em nossa mesa. E se você quer tomar uma, ele será encantado de firmar também e de oferecer um de esta revista. E também. E também. E também. Eu também. E também. O que é isso? Eu quero ter 20% de essa revista em espanhol. Para compartilhar com mais pessoas. E o conceito seria de ter quatro ou cinco artigos dentro de cada revista em espanhol e também em ingles. Então seria uma maneira também de compartilhar mais informações com os latino-americanos. Eu diria que não sei o ordem da próxima tradução, mas estamos chegando para a China também. Mas, como você sabe, é muito difícil de mudar ou fazer mudança em uma organização, mas estamos entendendo. Entendo. Entendo. 5 anos atrás, eu comecei com uma ideia de que eu pensei que nós deveríamos levar nossos seminários educacionais para o campo, para as convenções em todo o país, várias organizações. Desde alguns anos, eu quero que, em lugar de apenas nos seminários, ou eventos educacionais em Colorado Spring, eu quero ter mais eventos em cada diferente cidade e também congresso através dos Estados Unidos e um dia, por que não, através do mundo. Muito obrigado. 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 E ainda este I attended the Canadian Municipal Association and they had me give a lecture on security for their collectors and their dealers. I guess this comes from my former life. I was a commander of the commandos and so when I retired to collect coins, my wife thought it was crazy. It's almost the same behind people or coins. It's wonderful when you find them. This was on our summer seminar, which my friend Rinaldo has been there many times and has helped me assist in some of the classes I teach. That's about our education program. And my friend Renato has participated in many of these seminars to help me as well. So, the majority of the seminars are of two weeks each year. And also to learn the numismatica and camaraderie. And we have a variety of courses to discover and continue to study. The summer seminar has already been more than 50 years. We also have the opportunity for a scholarship. It's a kind of scholarship. And we have the opportunity for students to come and attend. We have more than 40 classes that you can select. It's like you get to go and talk to coins to people who understand you, which you can't do at home or you can't do at home. If you do, they think you're local. We have a lot of programs. We work with teachers in various institutions. And we introduce what we call coins in the classroom. We have a lot of programs. We have a lot of programs for schools in the United States. We have a program, for example, that is called Coining in the classroom in Moedash. In the room. In the room. e é um programa também para compartilhar com crianças um pouco mais jovens. Nós temos modulos para os professores para apresentar coisões em História, Economia, Política, Finanças... Nós temos alguns cursos para os professores de falar de moedas com História, moedas com Arte, moedas com o tema da História Financiera também, e Arte, História, e Matemática, por suposto. E Política também. E Metalurgia também. E Metalurgia também. Esse são todos os nossos programas. Associação é www.moneymoney.org. Mas você procura primeiro de estar membros de nossa Associação. Exato. É uma coisa que estamos falando de fazer agora, agora, em esse congresso, é que a sociedade numismática brasileira vai ficarse como um membro de nossa Associação também, e todos os membros da SNP podem estar também membros da ANA com muito, muito pouco dinheiro para ficarse como... Os socios. Os socios. Os socios. Ok. Os jovens. Os jovens, jovens, jovens numismáticos. Ele pensava que sabia mais, demasiado mais, são jovens, mas nós somos jovens, jovens du섯, jovens numismáticos. Então estamos pensando em um novo termo para chamar a eles. Quanto anos? 17. Ok. O que ele gostaria de ser chamado? O que você gostaria de ser chamado? Young Nubismatista? Young Nubismatista? Para mim... Almost adult Nubismatista. Não, não, não. Whatever. Esse é o nosso Convento, a picture of it. É um pouco maior do que o seu. Nós temos 1,000 tables e 8,000 pessoas que assistem. Então é um pouco louco. Mas isso vai por um tempo todo. E tem qualquer tipo de coisa que você pode imaginar. A ANA organiza dois congresos por ano. O mais grande é o World Fair of Money, que me enaugustou. E é um pouco mais grande que o Congresso de José. Temos um geral de 1,000 habitantes com pessoas que assistem. Nós temos um debate com 1,000 habitantes e...... O que nós temos aqui. E um debate com 8,000 visitantes. Nós temos um número de mites mundial, e eu espero que o Brasil vai atender a nossa convenção também, com a sua mente. A nossa próxima convenção também vai participar para montar mais o público americano os produtos da Casa de Moneda do Brasil. É uma maneira de combinar uma convenção e também ir para uma convenção. Excuse me, é uma maneira de combinar uma vacância e ir para uma convenção. com todas as suas famílias também, e de participar em sua passão e visitar o show. Então, estamos bem-vindo, não somente a você, mas também a todas as suas famílias. A biblioteca é muito grande, muito grande. Nós temos quatro full-time bibliotecas que mandam. e, se você lembra, os livros são enviados por gratuita, que você pode deixar para um bom fuso. A biblioteca da Ana é muito, muito grande. E tem mais de 128 mil livros. E temos também, isso é muito importante para você, se você coleciona, por exemplo, moedas antigos, e temos também, muitos, muitos catalogos de leões passados. E estamos lá também para ajudar a você. Se você procura, por exemplo, uma cópia de... e fazer uma pesquisa sobre... estamos lá para ajudar a você. E esta manhã acabamos de ter dois novos livros. 呢. já que você pode vir e ver os livros ou os catálogos mas a nossa organização é aberta para todo o mundo para fazer isso, isso é muito importante e esta manhã já temos dois livros mais é o livro do senhor D'Amato que acabou de oferecer nossos livros, só vamos a ter mais informações também sobre Moedas e Vietes do Brasil I said that we have to that's right our money museum our collection has worth over $50 million and we display not all of it but proportionally that niple right there it's a 1913 nickel there's only five of those and we've been offered $3 million for that one coin a moeda que você pode ver é o nickel de 1913 hai solamente algunos que a salvivado e hai uma persona que a oferecido a nós $3 million para venderselo masificando por momento você pode ir go on our website and you can tour parts of the museum right off our website money.org e é muito importante de saber que se você se va em nosso sitio você pode ver uma partida da la colección também online perguntas é correto? si perguntas ok agora se você tem perguntas para o presidente então eu vou fazer em inglês primeiro para que você tenha tempo para que você tenha para que você tenha tempo Steve ah we love the past but we have to think about the future where do you think this is going this matters this is going Steven gente é um passado mas thinko é um futuro mas onde você acha que não é um caminho é um caminho é um caminho isso é um caminho isso é um longo aço e um essa é uma pergunta é um uma pergunta e eu vou answer é um olha This room Quantas pessoas abaixo de 40? Um, dois, três, quatro, seis. O que você quer traduzir, Hilton? Vamos olhar para o salão e ver quantas pessoas abaixo de 40 anos. Quatro pessoas. Quantos de nós tem mais do que 60 anos de idade? Então, nós temos uma demografia muito de idade. Quando eu era jovem, eu tinha os livros e coloquei os coelhos. Quando ele era criança, ele pegava os catálogos e colocava as morredas nos buraquinhos dos catálogos. E hoje as crianças estão mais interessadas em videogame. Então, nós temos um problema lá. Então, parece que a gente tem um problema. E é tudo. Isso é em todo lugar. Mas, lendo alguns dos nossos documentos antigos, parece que esse problema não é novo. já se falava disso há muito tempo atrás. Os programas que foram desenhados para os mais jovens têm ajudado muito. Mas, eu acho que o número de números de matas em todo o mundo provavelmente vai se manter estável nos níveis atuais. As longas as us old guys live a little longer. I sold his wife. Com tanto que as pessoas com um pouquinho mais de idade vivam um pouquinho mais. fø snapchatowe de finger. Mas há outro desafio que também. E é tido que tiver uma pergunta de somente na த特 Gustavo. Mas, Isaú já experimentou com um sistema econômico sem os skulleuvos e delgões. É uma pena que não tem ninguém na casa da moeda aqui, mas a gente tem um outro problema, que é de países que estão simplesmente eliminando o dinheiro como a Suécia. Então, talvez as moedas que a gente carrega no bolso hoje se tornem extremamente legais do que as últimas serem produzidas. E as moedas ainda mais antigas, como aquelas que a gente carrega no Brasil no século XVI e XVII, vão se tornar ainda mais valiosas. Other than the counterfeiters, those old and valuable coins are going to be less and less every year. They're damaged and they're lost and they're stolen. The stolen ones sometimes are melted down for their gold and silver content. Can you imagine a $10,000 gold coin or a silver coin being melted down for its silver value of a few dollars in gold, maybe a hundred or two? Do you want me to continue with that answer for your question? Do you want me to continue with that answer for your question? There's great challenges, but there's great opportunities. Nós temos grandes desafios, mas temos grandes oportunidades também. OK. Thank you. Another question. How is the interaction between the S and B and the DNA is going to be in the future? That's a good question. How are we going to interact? We are very, very open to any of your ideas and any suggestions. That's why we're here. We want to hear from you and meet you. We want to hear from you. Yes. I think that we would like to, as Steve said, to enlarge the content of our website to talk more about the World Coins Collector, not just about people who have made some money collection. Então, nos gostaria de compartilhar artículos entre as revistas da Associação Americana e da Associação Brasileira, ver como podemos também abrir um novo curso, por exemplo, em um de nossos seminários sobre moedas latino-americanas, incluindo moedas do Brasil, o billete do Brasil, e compartilhar mais programas de educação. É a primeira vez que o presidente da ANE e eu vêm para esse congresso e estaremos muito, muito felizes de consolidar essa relação no futuro e de ajudar você também a fazer seu próprio programa de educação. Eu sei que há alguns de vocês que já fazem isso em seu estado e estamos também aqui para ajudar com nossa experiência em esse tema e também entender de vocês. Eu vim aqui para um longo prazo para conhecer mais sobre você e ouvir o que você pode fazer como sucessão para nós. Quando minha esposa me levou para o aeroporto, ela disse, você não vai entender mais se você fala mais ou se você escuta. Então, se alguém quiser fazer as perguntas em português também, a gente está a lupostagem, se você está a lupostagem, se você está a lupostagem. Meu inglês é muito ruim agora, mas o ANE trabalha com qualquer associação de jovens jovens jovens? Ele perguntou se a American Rismatic Association trabalha com os coteiros e outras associações de jovens. Nós temos um número de programas para os coteiros, o livro de Merit Badge para os coteiros, nós escrevamos isso. Eles não só trabalham com os coteiros, mas eles fazem o livro onde eles podem colocar aqueles pintes que eles ganham, que eles vão avançando com os coteiros. Eu tenho um especial amor para o programa de escoteiro. Eu fui um coteiro de escoteiro. Ele gosta muito desse programa porque ele foi um coteiro. Obrigado por essa pergunta. O que mais? Foi um prazer e uma honra falar com vocês, e muito obrigado por assistir. E muito obrigado. E muito obrigado também para Hilton, para o trabalho que ele faz cada dia. Não somente no Congresso, para ajudar nossa associação. Muito obrigado. Leia desejamos muito, Hilton. Muito obrigado.